Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits, hoje temos aqui um mega convidado José Loureiro em Hands Physique, o José é uma das nossas principais referências no bodybuilding em Portugal, não só como treinador mas acima de tudo também como um grande atleta que está constantemente a promover uma abordagem mais científica, uma abordagem o mais correta e otimizada possível e não havia outra pessoa para trazer agora para abordar este tema de otimização do treino, se não o José, portanto faço-lhe a palavra, introduz-te, põe-te à vontade. Ok, ok, antes de mais obrigado por essa calorosa introdução e aproveito este momento para te agradecer por teres-me convidado, não é? Com um enorme prazer cá estou, ainda por cima, a discutir um tema que me é tão querido, aliás é uma das grandes forças motriz na minha vida, a otimização de treino, claramente. O que é que eu posso dizer sobre mim? Pronto, como o meu nome é Joel Oreiro, já disseste isso. Tenho 28 anos, sou natural de Aveiro, resíduo cá. De profissão sou online coach para praticantes e atletas de culturismo vertente natural e também para qualquer indivíduo que tenha aspirações no âmbito de melhoria de composição corporal. Em todo caso, o que se pretende é uma otimização global de processos, de forma a atingir os resultados pretendidos no menor curto espaço de tempo possível. É sempre o desejado. Isso enquanto, claro, garantindo que todas as necessidades do cliente são respeitadas, tudo é feito de forma segura, de forma natural. Ok. Bem, nós temos uma data de... Ah, e depois já me ia esquecendo. Também isto é importante de frisar, sou atleta da modalidade. Claro. Até já ia deixar isso de lado. Aliás, já tenho uns 10 anos de experiência em cima, apesar de muitos, pronto, completados de forma sub-ótimal, mas, todavia, experiência. E como coach já estou nisto há... a fazer 4 anos, creio eu. Acho que sim, isto não estou em erro. Agora sim. Completo. Sim, tu até surge de um background um bocadinho diferente, o que é super interessante, que vais ser daquelas pessoas que fez uma transição cheia de sucesso de outra área para o bodybuilding. Não sei se é algo que gostavas de falar, se isso... Sim, claro, podemos tocar nisso. Portanto, noutra vida, como tu sabes, mas a maioria não, fui engenheiro mecânico. Isto até... Até 2017, ao final de 2016. A questão é, pá, no final de secundário, tinha que escolher uma área, não é? Decidi envergar pela engenharia mecânica, pois era bastante bom aluno na matemática, física, gostava das disciplinas, e como não tinha assinada concretamente no que eu gostaria de fazer de futuro, como profissão, pá, fui para aquela área que eu achei que seria bom e que me proporcionava um grande leque de opções. Engenharia mecânica dá para fazer muita coisa, na verdade. Mesmo para quem está interessado em design, produto, se calhar era... Aliás, no secundário eu até queria ir para a arte, os meus pais é que me trocaram um bocado as ideias. E vê-se que eu sou um gajo de arte, por assim dizer. Mas voltando o que eu estava a dizer, pá, lá está, escolhi a engenharia mecânica, contudo, no segundo ano de curso, inscrevi-me pela primeira vez num ginásio, porque estava a ganhar uns valentes quilos de toda a vida boémia e já não me sentia bem comigo próprio. Então, já, estava na altura de fazer alguma coisa em relação a isso. Escrevi-me num ginásio, houve um verão que fui lá todos os dias, não havia rest days, era segunda a domingo, treinos de full body, sendo acompanhado por um personal trainer e também por uma nutricionista. Em suma, perdi em cerca de 3 meses, 3, 4 meses, quase 20 quilos e foi aí que a minha paixão pela musculação iniciou e foi florescendo. Portanto, houve ali um momento na minha vida académica em que comecei, sem dúvida, a prestar muito mais atenção ao meu processo de melhoria de composição corporal e comecei a desligar-me do curso, do curso de engenharia. O meu tempo livre era todo investido a tentar educar-me para aprender mais sobre o assunto, como poderia treinar melhor, como poderia ter melhores resultados. e esse registro manteve-se, lá está durante todos os anos. Aliás, no final da licenciatura eu estive para desistir, engenharia mecânica, eu queria ir para desporto. Os meus pais é que, pronto, lá me convenceram a terminar a licenciatura, ou terminar o mestrado, não sei o que é que faltava, exatamente, se calhar era só o mestrado. e pronto, fiz isso, pensei, faço, depois quiser fazer outro curso também faço, não é por aí, mas o que se passou foi, completei, no último ano do curso, a par que o Atejo já estava a fazer estágio, já estava numa empresa, e por lá fiquei, a estágio curricular passou para a estágio profissional, trabalhei nela durante dois anos quase, como projetista e orçamentista de sistemas de climatização e refrigeração industriais, até que me fartei. Cheguei a um ponto que apercebi-me que aquilo não era para mim, simplesmente estar oito horas atrás de uma secretária a fazer coisas que não me diziam nada, não não estava em linha com os meus objetivos de vida e tudo em que eu pensava era era desporto, era ginásio, era o culturismo. Portanto, não foi essa altura em que desci da engenharia, mas foi foi um momento em que tomei uma medida drástica, despedi-me, mudei-me de cidade, eu estava em Coimbra na altura, vivi lá, voltei para Aveiro, arranjei uma nova ocupação, mas ainda dentro da área, fiz um ano de investigação na Universidade de Aveiro, após esse projeto ter terminado, nem foi por escolha minha, procurei outra coisita na área, fui desenhador CAD, projeto destacado, mas só lá aguentei dois visitos, passei a um breaking point, estava sendo oito horas à frente do PC a fazer coisas que não têm nada, que nada me desperta um interesse, não era para mim, eu estava, eu chegava à casa todos os dias, andava triste, cada dia era um suplício, a única fonte de energia, a única fonte de felicidade quase que eu tinha era o ginásio, então foi, ok, chega disto, vou me dedicar a 100% à área do desporto, e é fazer isto agora enquanto sou novo, claro, vamos sempre a tempo, sim, mas, pá, foi a altura ideal, e tinha que arriscar simplesmente, não vale a pena estarmos a passar, a desperdiçar anos da nossa vida, fazer coisas que não nos dizem nada, um gajo só vive uma vez, e a vida são dois dias. É, pá, eu sempre achei imensa piada esse teu trajeto, porque eu também iria fazer o mesmo, eu basicamente até o décimo primeiro ano, eu iria ser engenheiro eletrotécnico, ou pelo menos sempre assim os meus pais o quiseram, até que depois decidi fazer a mudança e consegui fazer antes mesmo de ingressar na faculdade, por isso é que, pá, achei imensa piada, porque, na verdade, também tudo o que deve ser aprendido, não só a nível de mecânica, como a nível de física e tudo mais, deve ter imenso transfer para o que depois acabas por fazer, analisar os exercícios no ginásio e tudo mais, que é uma coisa que, por exemplo, eu licenciei-me na área, em desporto, mas digo que o aproveitamento que temos de cadeiras como biomecânica e afim são mínimas e que de certeza que uma pessoa que vem de outra área onde se trabalha muito mais com vetores, muito mais com aplicação de forças e desmontar as coisas minimamente ao olho, pá, que seja completamente diferente o olho que tu consegues ter comparativamente a nós. Sim, 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 o Lice é verdade, conseguimos ter noções que de outra forma não teríamos. Claro que também não não são noções super avançadas, coisas que se pareçam, mas tem o seu transfer, digamos. Top, top. Eu agora não sei se queres começar, vou deixar aqui escolher, se preferes começar por ingressar aqui nos aspectos que mudaram radicalmente a tua jornada ou o teu progresso ou se queres entrar já na parte da otimização do treino. Pelo primeiro, pelo primeiro. Ok, então o que é que achas que para ti... Vai depois introduzir o segundo tópico. Bom, então o que é que achas que para ti fez maior diferença na tua transição ou na tua jornada enquanto atleta de culturismo? Foram várias coisas na verdade, mas se eu tivesse de escolher apenas um fator que impactou mesmo muito a pessoa que sou hoje, quer como atleta e profissional e coach, foi sem dúvida envolver-me com a equipa Revive Stronger, que para quem não conhece é uma equipa de coaching direcionada atletas de culturismo natural e qualquer praticante de musculação que lá está procura melhorias de composição corporal. O meu coach é o Pascal, estou na equipa já há três anos e meio, creio eu. Opa, aí foi uma pessoa que me ajudou imenso, não só na componente de treino, mas também a nível pessoal, a nível profissional. lá está, respeito muito o Pascal, já lhe disse muitas vezes e digo isto publicamente na boa, não seria a pessoa que sou hoje sem ele, sem a sua amizade, sem a sua mentoria. pá, portanto, como eu digo, envolver-me com a Revive Stronger desempenhou um papel fulcral naquilo que eu sou hoje. E mais coisas. Para ter boas referências, sejam eles, seja a equipa Renaissance Provisations, seja a equipa 3DNJ, ter boas referências é sempre essencial, se queremos ser bons em que área for. a minha própria experiência como atleta ao longo de todos estes anos também contribuiu bastante para a minha maneira de ser, de pensar hoje em dia. E toda a questão de tentar a cada momento saber mais, fazer melhor, creio que este conjunto de coisas foi o que me permitiu chegar a este ponto. Ok, perfeito. Pá, acho que é a lógica principal para quem quer dar o salto, sem dúvida nenhuma. No mundo em que nós vivemos, ainda para mais há 3 anos e meio atrás, ainda era pior, provavelmente, o envolvimento que tínhamos no Instagram e no Facebook em termos de informação era péssimo. Péssimo. Foi, eu diria que foi quando começaram a haver, ou quando começou a haver mais informação decente. Na altura em que eu comecei a prática de musculação, pá, havia muito pouca coisa. Uma das minhas melhores referências durante o período da universidade era o Jim Stoppani, não sei se conheces. Não, deixo de pesquisar. foi ele que me deu a conhecer toda a questão da priorização de treino, sua importância, maneiras de fazer a coisa. Portanto, eu na faculdade já treinava de forma, vou dizer, otimizada, vou dizer, de forma inteligente a aplicar um monte de princípios de treino. Mas pronto, como eu estava a dizer, na altura não havia assim, não havia a informação que há hoje em dia e daqui a 10 anos vamos olhar para trás e provavelmente também vamos ficar um pouco chocados com o que faltava ainda aprender. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos saltar então para a parte da otimização de treino. Tu que trabalhas como treinador, tens, basicamente, a tua profissão acaba por ser otimizar o treino de cada pessoa individualmente. E atenção, aproveito para fazer uma parte que o tipo de acompanhamento que o José faz não tem nada a ver com o tipo de acompanhamento que geralmente é percepcionado por nós portugueses. Não há cá coisas de falas com o José e ele manda-te um plano e era igual o plano que ias receber tu ou a tua namorada ou o teu primo. Tenho uma história interessante sobre isso, se me permites. Força, força. Opa, uma vez eu estava a fazer consulta inicial com um cliente como ele era de Aveiro até fizemos aqui em minha casa. Já o conhecia, eu treinava no ginásio onde eu treinava. antes de ele vir evidentemente que eu já tinha analisado o seu questionário tudo o que ele me tinha enviado plano de treino etc, etc. Aqui o plano dele era exatamente igual ao de outro meu cliente na altura em que ele estava com determinado coach. Os dois vinham do mesmo coach. O plano era chapa, chapa. E então durante a consulta nós estávamos aqui estávamos a falar estava com o meu PC estava-lhe a mostrar coisas de repente chegou um momento qualquer em que estávamos a discutir o planeamento atual dele. Só que eu fiz uma marosca. Eu estava com o planeamento do meu outro cliente aberto o tal que era igual. No final de fazermos a discussão toda eu aponto para o nome do fecheiro que era o nome do outro e eu estava assim muito baralhado What? O que é que está aqui a passar? e lá lhe contei a cena opa enfim o que me revolta é que há tantos profissionais por aí que fazem precisamente a mesma coisa e são reverenciados como os grandes treinadores enfim não sei como que é na parte uma história engraçada não não já me surgiram casos desses nunca tive um caso assim numa reunião presencial mas imagino que não faltam é casos desses depois foi uma risada claro muita frustração também a acompanhar claro mas desde pessoal que tipo olha quero um plano e só posso treinar quatro dias por semana e recebo um plano de seis dias ah também também já tive casos desses já as suas necessidades mesmo a nível de disponibilidade de tempo eram completamente postas de lado na descrição do plano mas então explica-me quando tu procuras otimizar o treino de um aluno novo por exemplo quais é que são os primeiros passos que esse aluno deve ter ou que esse atleta deve ter quando quer otimizar o seu treino isto não se aplica só a alunos sim 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 aplica-se à população geral a primeira coisa em que o pessoal se sente focar quando quando começa a treinar e quando pretende obter bons resultados é na qualidade da componente técnica que é a base de treino eficaz treino produtivo tal a tal história de não se começa a construir uma casa pelo telhado há que assentar primeiro a fundação infelizmente a componente técnica tende a ser desprezada pela maioria todos vemos diariamente pessoal a fazer meias reps a executar os exercícios com padrões de movimento horrorosos exercícios com muito baixo ou com muito mal a raça estímulo fadiga enfim fico admirado porque todos querem os melhores resultados mas ninguém está disposto a fazer o necessário para lá chegar e todos estão preocupados com conceitos avançados com técnicas avançadas whatever e depois não têm as bases sequer lá está o pessoal esquece o propósito dos exercícios é estimular o músculo alvo não é massajar o ego portanto lá está eu diria que essa deve ser a preocupação de qualquer praticante garantir que percebe como executar os devidos padrões de movimento aprender a treinar no fundo de maneira a minimizar fadiga e já iremos falar disso provavelmente mais à frente minimizar risco de lesão estimular eficientemente todas as fibras áreas dos vários músculos e também realizando o menor volume possível se te derem a escolher pá tens estes 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 exatos resultados quer faças 10 séries de agachamento quer faças duas mas de formas completamente diferentes o que é que tu escolhas? pá e agora com isto tudo perdi-me estávamos a falar estávamos a falar ok os basicamente os pilares não é? exato portanto ok essa é a primeira coisa com que as pessoas têm de preocupar trata-se de qualidade preocuparem-se com a qualidade do seu treino e qualidade não engloba só a questão técnica também engloba outras mas técnica base assim que isso estiver aperfeiçoado os praticantes devem focar-se em aprender a treinar arduamente ou seja atingir devidas intensidades relativas devidas proximidades da falha mantendo lá está essa qualidade técnica até porque como sabemos pelo menos a partir de certo nível de desenvolvimento tudo o que é aquém de 4 repetições em reserva 4 repetições da falha não estimula bem por exemplo as fibras tipo 2 que são as que mais hipertrofiam cuja magnitude de recortamento é maior para o final da série é necessário recortá-las bem fatigá-las para que o estímulo seja decente iniciantes não se têm de preocupar muito com esta questão porque treinando arduamente degradam a técnica mas a partir do momento que entram num estado de desenvolvimento intermédio tendo que começar a a saber atingir a falha a falha técnica pois vai permitir continuar a progredir não é? volume é sem dúvida a variável mais importante para adaptações hipertróficas mas se não tiver aliado a certas gamas de intensidade também nada acontece e quando as pessoas querem saltar de um estado de desenvolvimento intermédio para avançado antes de pensarem em em volume frequência e todas as variáveis de treino também têm de se preocupar com aquela cena da conexão mente-músculo a capacidade a habilidade de percepcionar tensão no músculo alto porque isto só por si pode mudar tudo pode impactar imenso todo todo o proveito que tiramos de cada unidade de volume eu bem sei disso como treino hoje em dia como sinto o treino hoje em dia ainda não tem a ver como era há alguns anos atrás e a minha capacidade de lá está processionar tensão no músculo é o que me permite de momento ter tão bons lutados com tão mínimo volume e daí também não precisar de muito as minhas necessidades já são baixas de qualquer forma já eram baixas mas agora são mesmo mínimas por isso não só por isso para dar um grande ênfase a toda a questão da qualidade de treino da qualidade na minha abordagem e digo mais uma vez a qualidade é a base de tudo essa deve ser a maior preocupação do pessoal podem fazer todo o volume que quiserem se não souberem mover não souberem mover o corpo e a carga de forma a currar estímulo de fadiga da coisa seja vantajoso também não chegarão onde querem ou seja só para só para resumir aqui um bocadinho dirias que a primeira coisa não não está ótimo está ótimo acho que estão aí está aí ouro ouro nas tuas palavras portanto só para sintetizar um pouco primeiro pilar de todos seria a qualidade técnica ou seja garantir que a pessoa executa todo o movimento não só do ponto de vista de seguro mas também com uma técnica consistente com uma técnica eficaz e que depois aliando aos outros padrões que tu falaste que é treinar com intensidade ou proximidade à falha necessária também procurar sempre a melhor conexão mente-músculo ou a melhor disrupção no musculavo em cada repetição certo exato e apesar de um coach poder ajudar muito nessas questões ou em algumas delas não é que não é somente mas que não é complicado mas sem dúvida pode ajudar a melhorar padrões de movimento e ajudar o cliente a ter uma melhor perceção das suas capacidades nível de intensidade tem parte do trabalho deve caber à pessoa deve haver uma iniciativa para a atividade por parte dela é ir também por exemplo à neto ao youtube ver como é que executam as coisas acho que é uma questão de interesse não é se alguém está interessado em otimizar especialmente em otimizar os seus resultados pá também tem que fazer algum algum trabalhito de casa claro ao menos assim ao menos é como eu penso porque eu sempre fui assim eu sempre fui fui muito fazer por mim pesquisar por mim tudo isso também se não fosse essa questão como já referi também não estaria onde estou hoje sim exatamente a mesma pessoa que está a investir agora o seu tempo a ouvir este podcast provavelmente tem também ou deve também investir o seu tempo em garantir que cada exercício que está a fazer tem a melhor qualidade possível porque até se trata de ajudar o coach se for o caso de ter coach a ajudá-lo não é e isso tem de fazer parte fazer parte do processo a vários níveis não só nesse mas sim o que eu queria frisar é que deve haver algum 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 interesse por parte da pessoa em em pesquisar por ela também algumas coisinhas para que tudo fique aperfeiçoado o mais rápido possível bom bem nós com isto acabámos por já abordar aqui uns quantos pontos que manipulações é que tu costumas fazer ou se estivesses no papel de um atleta intermédio que queira dar o salto quais é que seriam as primeiras manipulações para além da qualidade técnica que acho que deve ir sempre em primeiro lugar claro quais é que eram as outras manipulações que tu farias no treino que coisas é que prestarias mais atenção é muita coisa é muita muita coisa se quiseres podes ir ararquizar só para rematar a parte técnica não cheguei a referir isto uma preocupação que as pessoas também devem ter é aprender a adequar as várias técnicas bases de cada exercício à sua fisiologia por exemplo o meu padrão de agachamento é completamente diferente do teu certamente aliás no outro dia estavam no instagram a perguntar porque é que eu metia as pontas dos pés estão para fora exatamente e eu expliquei que em puto usei sapatos ortopédicos as minhas tílias estão rodadas internamente o meu pé externamente então de qualquer das formas os meus dedos e os pés estão sempre a apontar um bocado mais para fora do que seria de outra maneira e falando outras coisas no agachamento apenas tu saberás definir qual a melhor posição de pés de maneira a atingir-os melhor profundidade conseguires sentir melhor a musculatura do quadríceps teres melhor postura global isto são coisas que ninguém vai conseguir ajudar a descobrir a ser tu a descobrir sozinho conseguem-te ajudar a dar certas emoções se calhar se abris mais as pernas as pernas se afastares mais os pés consegues maior amplitude virar os dedos mais para fora também tu vai ajudar nisso certas coisas assim mas lá está tens ser tu a fazer a experimentação pronto e com isso acabou o tema da técnica agora outros fatores então mais a nível de variáveis de treino com gajo se tem de focar se tem de endurecer olha podemos falar primeiramente da gestão de fadiga eu de momento já devo ser conhecido como o gajo da gestão de fadiga não sei que muito do meu quanto está à volta disso e não é por acaso lá está se eu não fosse bastante inteligente nesse aspecto eu não seria agora um atleta avançado não teria o meu grau de muscularidade e não seria capaz de continuar a progredir porque a questão é a partir de certo ponto no nosso desenvolvimento desenvolvimento físico a nossa fadiga sistémica vai ser um grande entrave ao nosso progresso irá impactar o nosso rendimento nossa capacidade de acumular trabalho de qualidade irá afetar a nossa capacidade de recuperação vai impedir a aplicação de subcarga progressiva tudo isso portanto torna-se imperativo dar a devida atenção a este princípio de treino que é um princípio de treino e começar a aplicar estratégias de maneira a manter estes níveis de fadiga sobre controle e há evidentemente muitas maneiras de o fazer queres que falem algumas sim se quiseres podes começar porque a minha ideia era mesmo tu hierarquizares um pouco o que é que para ti faz ou faz mais interferência ou tende a fazer mais interferência nesse salto nessa otimização do treino então pronto sem dúvidas a gestão de fadiga é a primeira não sei se é a primeira sim a seguir à técnica não vou estar agora a colocar por números mas sem dúvida temos de preocupar com isso isto vai se calhar contra o que muito pessoal acredita ou defende mas pronto vai haver um momento em que por exemplo treinar continuamente até à falha vai deixar de ser uma abordagem inteligente vai deixar de ser uma boa política quando se quer continuar a progredir a médio e longo termo porquê? sim treinar até à falha é a forma mais efetiva de apresentar ou de criar um estímulo hipertrófico mas também é a maneira que mais fadiga gera e na verdade não há necessidade de treinar até à falha para criar um bom estímulo está mais que evidenciado que tudo de 4 a 0 refeições em reserva proporciona um bom estímulo hipertrófico e essa relação de dose intensidade dose intensidade relativa à proximidade à falha para com estímulo hipertrófico é mais ou menos linear apesar das diferenças não serem significativas se eu ficar com duas refeições em reserva não vou criar um estímulo muito menor do que se for até à falha de todo mas pronto enquanto que a mensagem que eu quero passar é enquanto que essa relação é mais ou menos linear quanto mais próximo da falha treinarmos maior será a magnitude de estímulo gerada a fadiga associada incrementa exponencialmente sendo o sweet spot ali as duas refeições em reserva para treinar até à falha lá está ótimo estímulo mas um porradão de fadiga lá está essa fadiga que sendo acumulada vai certamente impedir progresso então deixa-me só fazer aqui um reparo reparem quando estamos a falar de ir à falha ou deixar duas em reserva acho que é sempre importante frisar porque a noção geral que temos de ir à falha o que a população tende a ter de ir à falha é uma noção completamente disparo estamos a falar de ir à falha sempre com aquele princípio da qualidade técnica em primazia em que a última repetição está a gerar tão ou melhor estímulo naquele músculo se estás a fazer um supino tu estás a sentir o teu peito tão bem ou melhor do que estavas a sentir na primeira repetição que fizeste na série ou seja não perdeis de qualidade não deixaste de trazer a barra até ao mesmo sítio de se concentrar nas mesmas coisas enquanto fazes o movimento não deixaste que passasse alguém no ginásio e de repente olhaste para essa pessoa e distraíste não ir à falha é isto e treinar com duas repetições em reserva é a mesma coisa só que paraste duas repetições antes não quero dizer que se está a treinar leve exatamente mas força continua então estava a dizer pronto haverá um momento em que temos de nos conter um pouco e para isso o conceito de repetições em reserva torna-se bastante útil e eu gosto de apresentar uma analogia para que o pessoal perceba a mais-valia ou uma das mais-valias a analogia é a seguinte imagina que tens uma árvore maçãs queres apanhar as maçãs maçãs são os teus gains queres apanhar o máximo de gains possível possíveis para onde é que tu começas? para baixo da árvore não tens que ir buscar um escadote basta ir debaixo da árvore começas a apanhar e esses ganhos fáceis essas apanhas fáceis são aquelas que um gajo faz ali ficando com quatro três repições em reserva e o custo associado em termos de fadiga é mínimo portanto porque não começar um mesociclo treino dessa forma e à medida que se vai progredindo à medida que já não há maçãs para apanhar aqui nos ramos de baixo ir buscar então um escadote e começar a apanhar acima acho que gostaste de minha analogia achas que achei brutal se é a mensagem que quero passar brutal mesmo sim pronto então começar um mesociclo um pouco mais longe da folha é importante por um lado para ganhar momento para todas as semanas que se seguem e e por outro para potenciar sobrecarga progressiva nelas se eu começo imagina um mesociclo a treinar até à falha para onde é que eu vou para onde é que eu vou a seguir especialmente se for lá está atleta intermédio ou avançado eu não vou ser capaz de adicionar carga cada semana são iniciados é que fazem ou intermédios de estágio inicial na melhor das hipóteses serei capaz de adicionar uma rep por sério algo assim mas lá está pela minha fadiga gerada se calhar nem isso serei capaz de fazer na semana seguinte portanto sobrecarga progressiva sai fora da mesa e não e não consigo ter não consigo lá está progredir não consigo ter melhores estímulos cada vez que vou ao ginásio isso até pode até pode acontecer o inverso ter tanta fadiga que já não sou capaz de ter os rendimentos que tinha e realizar menos trabalho pronto depois não há grande forma de continuar a treinar produtivamente durante pelo menos muito tempo youtube faz e é é é isso é 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